Alô, meus amigos, boa noite. Raiuton em suas caminhadas no estado do Paraná. Voltando a Curitiba. Vim conhecer a cidade de Araucária. No setor leste da capital. Ou seja, no setor sul, meus amigos. Perdão, que eu tô muito cansado. Dois alças. Andei muito, muito, muito. E estou voltando para casa. Agora que eu vou descansar um pouquinho no ônibus. Tá com a mochila pesadona. Nas costas. E mercadorias nas mãos. E ainda filmando para nós. Lá vai raiuton. No seu transporte principal. Ônibus. Eu saí pela manhã. E estou voltando agora. Meu celular não gosta de escuro. Não dá para esfumar muita coisa, não. Está muito escuro. Quando eu vim de Curitiba para cá, eu filmei. Perdão, que minha voz não está legal. Durante o dia foi muito quente. Mas está começando a esfriar. E aí, eu vou descansar. 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 Vamos caminhar. Vamos caminhar. Está balançando muito. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Estrepidou demais. Estragou o meu vídeo. O barulho deste ônibus. O barulho. A imagem já não está boa. Aqui é a capital de Curitiba. Meu amigo. Não era mais um carinho não. O barulho. Bom, pelo menos. É o que eu penso. O ônibus. De repente. Parece que quer bater o motor. De novo. Zero call. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. O barulho. Doente. O barulho. Aート. O barulho. noturna de Railton e lá vamos nós no carro cansado o carro tá cansado mais cansado do que eu e eu creio que ele não tem 50 anos mais não e eu já tenho mais de 50 não estou lembrado o nome desta rua olha o grandão ali foi rápido possante, forte tadinho do meu ônibus tá gritando olha aí, pedindo socorro precisa de cuidados e eu tô comendo biscoito biscoito de chocolate biscoito de rosquinhas não sei não sei não sei é é é é é é é Raílton, de volta da cidade Araucária, no setor sul da capital Turistica, no Paraná, também no sul do Brasil. Eu fiz um bocado de vídeos no município de Araucária, não só na cidade, mas afastado também na cidade. Raílton, de volta ao Centrão de Curitiba, indo para casa. Acabei, não sei se chego logo em casa não. Vamos sair, não tem pressa de voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vai aí, eu tenho que ir para a caminhada, está viajando no ônibus. Caminhada sem mover os pés. Caminhada sem mover os pés. Bonitão, legal, só que ele está cansado, está cansado de reparos. Poucas pessoas devido ao horário. Caminhada sem mover os pés. 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 Olha que barulho agora não A hora que fez barulho fui eu Pouco rouco Raiutão caminhando Ou seja, caminhadas de raiutão Eu não sei o nome das ruas e avenidas Agora de noite Quero comprar outro celular Pra poder Eu conseguir olhar A localização E registrar meus vídeos Mas o cruzamento O cruzamento tem ruas O cruzamento tem ruas e avenida O cruzamento tem ruas e avenida Neste ruas e avenida Pouco 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 meu celular não gosta da noite e o vidro também é embaçado o vidro do ônibus E aí Parece que estamos chegando Ou já chegamos Chegamos ainda não Mais uma caminhada Um pouquinho Andar um pouquinho mais Mercadão central Na praça onde está a porta E aí Centrão de Curitiba Centrão de Curitiba Centrão de Curitiba Chegando ao destino, final do ano, é esse terminal, acho que é o terminal Guadalupe, Guadalupe Cheguei meus amigos, vindo este ônibus aqui ó Creio que aqui é o terminal de ônibus Guadalupe Tchau meus amigos, desejo tudo de bom a todos, paz, saúde, sucesso e vida eterna em Cristo Jesus em Ashurramashi Abração do amigo Railton Fui